São as águas de março fechando o verão São as águas de março fechando o verão São as águas de março fechando o verão Me liga no clã São as águas de março fechando o verão São as águas de março fechando o verão São as águas de março fechando o verão